E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de hoje? É isso aí! Hoje eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam de aparelhos em casa. Basta ter uma escada. Beleza? É isso daí! Vamos começar com o aquecimento, tá? Você pode trabalhar, subir e descer no primeiro degrau. Nós vamos fazer esse movimento aqui. Não vou fazer todo o exercício, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Mas vocês têm em casa. Vocês podem fazer esse movimento aqui. Cada perna, de 10 a 20 subidas. Ok? Fizemos 20. Troca a perna. Muito bem! Fizemos 20, certo? Subida e descida de aquecimento. Depois do aquecimento, a gente pode fazer um trabalho de panturrilha. Sobe no degrau. Subiu e desceu. Tronco reto. Você pode segurar, para ter mais equilíbrio. Ativa bem o seu abdômen. Também esse movimento você pode fazer de 10 a 20. Tudo depende do seu condicionamento físico, beleza? Muito bem! Agora, vamos para um exercício mais específico. Nós vamos trabalhar o quadríceps. Vamos fazer um agachamento. Como que seria? Você pode usar aqui o segundo degrau. Você vai só encostar. Não precisa sentar. Leva os seus braços à frente para te dar mais equilíbrio. Então, você foi lá embaixo, encostou, voltou. Sempre com o cuidado de não levar o joelho para frente. Fazer isso aqui, tá? Senão, você vai exigir muito da articulação do seu joelho. Então, leva o bumbum para trás. Encostou, voltou. Encostou, voltou. Ativa seu abdômen. Desce e volta, beleza? Você pode fazer de 15 a 20. Também dependendo do seu condicionamento físico, tá? Não dá para chegar nos 15. Faça menos. Faça 12, faça 10, faça 8, beleza? Mas, não deixe de fazer. Vamos para outro exercício. Vamos trabalhar o peitoral. Nós vamos fazer uma flexão de braço. Afasta seus braços. Ativa seu abdômen. Tronco reto. Desceu e voltou. Ok? Desce e volta. Também de 15 a 20. Ah, mas eu não consigo sem o joelho. Você pode colocar uma toalhinha. Ok? Vem para o segundo degrau. E você vai fazer flexão de braço com o joelho apoiado. Ok? Fizemos 20. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho de bumbum? Perfeito. Apoia a mão. Ativa seu abdômen. Tronco retinho. Eleva uma perna. Perna estendida. De 15 a 20. Se você tiver caneleira, melhor ainda. Trabalhe com caneleira. Que o trabalho vai ser mais forte. Fizemos 20. Trocou a perna. Ok? Você quer fazer uma combinação de dois exercícios? De peitoral e mais glúteo? Faz a flexão. Fez 15. Trabalha glúteo. 15. E 15. Ok? Volta novamente na flexão. E volta no glúteo. Fizemos 15. Maravilha, né? É isso daí. Vamos trabalhar esse músculo aqui. Músculo do Tchau. Tríceps. Simbora. Aqui no segundo degrau. As suas mãos têm que estar ao lado. Praticamente aqui do seu quadril. Aperta bem o seu cotovelo. Ativa seu abdômen. Desceu e voltou. Você vai flexionar o seu cotovelo. Flexiona e volta. Flexiona e volta. Quer um trabalho um pouquinho mais forte? Estende a perna. Flexiona e volta. Flexiona e volta. Ok? Flexiona e volta. Show, né? Maravilha. Muito bem. Vamos para outro exercício. Aqui é legal esse exercício. Que além de você estar trabalhando uma isometria de braço. Vamos fazer para um outro degrau. Isometria de braço. Você também vai estar trabalhando pernas e o abdômen. Porque você tem que contrair o seu abdômen. Para poder fazer o movimento. Dá para ser alternado. Ou dá para ser unilateral. De 15 a 20. Isso aí. Dá para alternar. Alternar com o tríceps. Volta no tríceps. Perfeito? Você vê quantos exercícios dá para fazer em uma escada? Continuando. Não terminou não, galera. Vamos fazer a prancha. Fecha um pouquinho mais as mãos. Ativa seu abdômen. Ok? Tronco reto. Segura. 20 segundos a 30 segundos. Dependendo do seu condicionamento físico. Ok? Ah, não dá para ficar sem o joelho? Apoie o joelho. Apoie o cotovelo. E segura. Beleza? Outro exercício. Prancha. Com caminhada. Ok? Subiu. E desceu. Sempre com muito cuidado. Para não escapar a mão. Não escorregar. A gente tem que ter bastante atenção também. Ok? É isso daí. Vamos para mais um exercício de glúteo. Ok? Para o afundo. Apoie uma perna integral. Leva outra perna lá para trás. Tá? A perna tem que estar 90 graus à frente e 90 graus atrás. Certo? O que que não pode acontecer? O que que não pode acontecer? Jogar o tronco para frente e o joelho projetar a frente do pé. Então, traz o tronco para trás. Muito bem. Tronco reto. Ou você segura para ter mais equilíbrio. como mãozinha na cintura, tá? Flexiona e volta. Afunda e volta. De 15 a 20. Ou, dependendo do condicionamento físico, tá? Fez uma perna. Trocou. Flexiona e volta. Flexiona e volta. De 15 a 20. Ok? Muito bem. Outra variação. Apoie o pé lá atrás. Outro à frente. Lembrando do joelho. Com os cuidados do joelho. Tronco reto. Ativa seu abdômen. Afunda e volta. Afunda e volta. Afunda e volta. 15 a 20. Trocou. Novamente. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Ok? É isso daí. Certo, pessoal? Esses são alguns dos exercícios. Você pode fazer em casa. Então, a escada, ela não serve só para subir e descer. Ela serve para fazer exercícios também. Não precisa nem ter aparelho. Você viu quantos exercícios nós fizemos? E dá para trabalhar legal. Queima calorias. Fortalece a musculatura. E você fica no shape legal. Show. Tá bom? Então, você pode fazer esses exercícios de três séries. Ou duas séries. De 15 a 20. Ou, dependendo do seu condicionamento físico, faça menos. Não dá para fazer tudo isso? Faça pouco. Um pouco menos. Faça seis. Faça oito. Faça dez. Mas faça. Não deixe de fazer. Tá? Mexa-se em casa. Não fique parado. Pois, juntos, venceremos essa pandemia. Ok, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Uh... Do the world.